A gente vai dedicar em especial a todos os amigos do Mirante do Cerrado, viu? Né, Luciano? Opa! Segura, meu querido! Meu bem, se eu fosse você Se segurava mais em seus braços Não deixava eu sair sozinho Igual a vincelinho voando nos passos Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você fez Eu sou maço, mas tenho o instinto Eu posso voar, não voltar nunca mais O passário quando acostuma Ele vem longe da sua canhola Ele sai todo dia voando Ele acha o bando Solta e vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente, sozinho O porquê Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Meu bem, se eu fosse você Eu posso voar Eu posso voar Eu posso voar Eu posso voar